Nesta semana, estudamos sobre a hora do juízo, como a Bíblia aponta a data do juízo, a data do juízo de Deus, a data do juízo que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, eu queria recordar com os irmãos um texto que lemos nesta semana, Amós 3, 7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem reverar os seus planos para os seus servos, os profetas. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, Deus não esconde seus planos. Deus revela os seus planos para que o seu povo possa viver tranquilo, possa viver com esperança, possa viver com certeza, saber o que está vivendo, saber o que está acontecendo. Nesse contexto, irmãos, temos a profecia dos 2.300 dias, ou das 2.300 tardes e manhãs, que aplicando o princípio dia-ano, como fizemos, lá, como está no texto de Ezequiel, 2.300 anos. Daniel 8, 14, aparece a seguinte frase, Até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Daniel não entendeu. Daniel ficou doente por não entender. Lembrem-se, irmãos, Daniel era entendido em desvendar sonhos. Era entendido em interpretar profecias, mas essa profecia ele não entendeu. Ao orar a Deus, irmãos, a Bíblia diz que ele ficou adoentado por causa disso. Ao orar a Deus, o Senhor respondeu, respondeu de maneira pronta. Veja, o Senhor não deixa de contar seus planos para os seus servos, os profetas. Daniel 9, 21 e 22. Ainda em oração, o anjo Gabriel veio voando rapidamente. Ele me instruiu e disse, Vim para fazer que entender o sentido da profecia. Vim para que dar inteligência e discernimento quanto à profecia. Para explicar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, o Senhor deu outra profecia. A profecia das 70 semanas. 70 semanas ou 490 anos. Eventos marcantes da vida de Cristo. Essa profecia das 70 semanas, um período de tempo menor dentro do período de tempo maior dos 2.300 anos, 490 anos dentro dos 2.300 anos, serviria para autenticar a profecia. Para dar garantia à profecia. Nesse sentido, irmãos, vamos recordar algumas datas importantes destas profecias. Primeiro ano, 457 a.C. No ano 457 a.C., Artaxerxes promulgou um decreto onde o povo de Deus podia voltar para Jerusalém. Esse se encontra em Esdras 7, 11 a 26. Esse decreto permitia o retorno a Jerusalém, a reconstrução do templo e a reconstituição de um governo civil. Autonomia civil. Autonomia religiosa. Bem, mas vamos agora, passando as profecias das 70 semanas, e vamos passar agora 69 semanas. Vamos chegar na 70ª semana das 70 da profecia. Chegamos no ano 27 da nossa era. O que aconteceu no ano 27 da nossa era? Por que que esta é uma data importante? A profecia diz assim, até 62 semanas e mais 7 semanas, o ungido. Quem é o ungido, irmãos? O ungido é o Senhor Jesus Cristo por ocasião do seu batismo. Jesus foi batizado no ano 27 da nossa era. Foi batizado no outono do ano 27 da nossa era. Mas a profecia fala que na última semana, ou seja, na semana 70, no meio da semana ia acontecer outra coisa, ia cessar o sacrifício. O que significava isso, irmãos? Isso significava a morte do Senhor Jesus Cristo, que faria cessar os sacrifícios dos animais. Isso aconteceu no ano 31 da nossa era, na primavera do ano 31 da nossa era. O sacrifício, cessou o sacrifício. Você pode ver esses textos em Mateus 27, 51, Marcos 15, 37 a 38, e Lucas 3, 23. Mas ainda faltam três e meio dias para completar esta semana. A semana determinada para o povo de Israel. E chegamos no ano 34. O que aconteceu no ano 34? O que essa data é importante? Essa data que finaliza as 70 semanas aconteceu no outono, o apedrejamento de Estevão. Atos 7, 59 e 8, 1. Isso mostra, irmãos, que os judeus selaram a sua rejeição ao Evangelho. Rejeitaram o Evangelho. Acabou para o povo judeu, como um povo especial. Mas agora, então, irmãos, faltavam 1.810 anos para completar os 2.300. E esses 1.810 anos, somado ao ano 34, chegam no ano 1.844. 1.844 da nossa era. Pouco século atrás. E vejam o que acontecia lá. Foi a purificação do santuário. Como dizia, até 2.300 tares e o santuário será purificado. O santuário celestial. Como, irmãos? Através do juízo investigativo. Do juízo de todos aqueles desta terra. Mas veja lá, irmãos. Isso agora, a partir de 1.844, nós estamos no tempo do fim. Estamos na época do juízo. Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim, Vinda é a hora do seu juízo. Veio para julgar. Veja, então, irmãos. Isso nos reportando ao dia da expiação. A purificação do santuário terrestre era o quê? Era um dia de afligir as almas. Era um tempo santo. Era um tempo de humilhação e de confissão. Era um sábado de descanso solene. Você encontra isso lá em Levítico, dos Herbos 23, do capítulo 23, dos versos 26 a 32. Esse juízo, irmãos, antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Antecede o dia do Senhor. Quando vai haver a ressurreição dos justos. Quando vai haver a morte dos ímpios. A transformação dos salvos. E quando os santos serão levados para o céu. O que é importante, irmãos, sabemos a profecia. Para saber a hora. Saber aonde estamos. Nós estamos nesse período, irmãos. No período do juízo investigativo. No período que antecede a volta do Senhor Jesus. No período onde devemos, cada dia a mais, nos humilhar e pedir perdão ao Senhor para que Ele possa nos justificar. E Ele vai fazer isso. Lembram, Daniel diz lá que o juízo é a favor dos santos. Portanto, podemos estar tranquilos. Esse juízo, irmãos, é para a nossa absolvição. Para a nossa salvação. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque estudamos nesta semana sobre a mensagem dos 2.300 dias, dos 2.300 anos de Daniel. Daniel 8 e 9. Obrigado, Senhor, porque sabemos que estamos no tempo do juízo. Do juízo investigativo que começou conforme as datas proféticas em 1844. Nos ajuda, Senhor, para que possamos, neste período, viver de maneira solene, de acordo com a Tua vontade, arrependidos dos nossos pecados, solicitando o Teu perdão e confiantes na Tua salvação, confiantes na Tua graça. Ajuda-nos, portanto, nesse sentido. É que te peço em nome de Jesus. Amém. Bom sábado para todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Amém.